A Maldição de Little Bastard, a Porsche de James Dean Imagine James Dean, o icônico galã de Hollywood e seu elegante Porsche 550 Spyder Um passeio que deveria ser a matéria dos sonhos Porém, o destino tinha outros planos Pois em 1955 ocorreu uma tragédia quando o carro de Dean sofreu um acidente fatal Que acabou ceifando sua vida Dean estava proibido pelos estúdios de participar de corridas Porém, no dia 30 de setembro estava se dirigindo a Salinas, na Califórnia Isso para participar de uma prova Tinha planejado levar o carro em um reboque Mas o seu mecânico Rolf sugeriu que o carro fosse rodando Assim, Dean aproveitaria para ir conhecendo o Porsche e também se adaptando à pilotagem Ao mesmo tempo que amaciava o motor do carro Foi então que, no meio da viagem, havia um Ford Que veio de uma estrada secundária e, sem perceber a presença do Porsche, atravessou a sua direção Onde houve um choque a cerca de 140 km por hora James Dean teve morte imediata Já o seu mecânico sobreviveu com ferimentos graves Dos quais se recuperou Porém, nunca conseguiu superar o sentimento de culpa Levando a vida marcada por tentativa de suicídio e permanente ao alcoolismo Rolf morreu em 1981, aos 53 anos Em um acidente na Alemanha com um Honda Civic E assim começou a história bizarra do carro amaldiçoado de James Dean Diz a lenda que o Porsche, pós-Dean, tornou-se um prenúncio de desgraça para os proprietários Histórias de acidentes misteriosos, ferimentos e até mesmo mortes Que aconteceram aos que possuíam o veículo Algumas pessoas até chegaram a sugerir que o carro estava possuído pelo espírito do próprio ator já falecido E agora as coisas estranhas envolvendo esse Porsche Os destroços foram comprados por um piloto da Califórnia William Scrinche Que instalou o motor no seu Lotus 9 E vendeu algumas peças da suspensão a outro piloto Troy Lee Que a instalou no seu Porsche 356 Mais tarde, na mesma corrida Ambos os pilotos sofreram um acidente O piloto do Lotus não foi tão grave E o piloto sobreviveu Porém, Troy, logo na primeira volta, bateu na única árvore que havia no circuito E acabou morrendo Os restos do carro de James Dean Um chassi retorcido Uma carroceria de alumínio amassada E quatro rodas Foram vendidas a George Berries Que havia customizado o Porsche Que vendeu dois pneus E os que sobrou E emprestou ao Departamento de Segurança Rodoviária Isso para ser exibido em campanhas Para prevenção por todo o país Informações dizem que Os dois pneus vendidos Estouraram ao mesmo tempo Provocando um novo acidente Mas as consequências são desconhecidas Os restos do carro Várias vezes caíram do expositor Causando numa das vezes Ferimentos a um visitante E mais tarde A morte de George Barcos O motorista do caminhão Que transportava o carro Para mais uma exibição Tempos depois Quando estava guardado num armazém O carro acabou sofrendo Um incêndio Sem que nunca tenha sido descoberta A causa real Após isso Perdeu-se o rastro Do Little Bastard Quando somente em 1960 Era transportado de Miami Para Los Angeles E misteriosamente Desapareceu por completo E em 2021 Voltou-se a saber De alguma parte do carro Com o surgimento do câmbio Que estava num caixote Numa zona rural De Massachusetts E que foi devidamente Autenticada pela Porsche Como sendo a caixa de câmbio Que a fábrica montou No ano de 1955 Será mesmo que havia Uma maldição no Little Bastard Ou apenas tristes coincidências Talvez venha a valer a pena Seguir o rastro E o destino Dessa caixa de câmbio Isso para tirar futuras conclusões Onde claramente Não irá ser possível Afirmar nada Apenas serão teorias E hipóteses Comente qual a sua opinião Sobre o caso E se gostou do vídeo Deixe o like E inscreva-se no canal Valeu